Procuro o que não vou achar Acho o que não sei olhar Olho o que não sei dizer Digo o que não vou saber Sei o que não vou sentir Sinto o que não sei mentir Minto o que não vou sonhar Sonho o que não vou fazer Quebranças, ondas no mar Como o sol vai nascer E as estrelas vão brilhar Como eu sonhei com você Música Música Obrigado.